E ele sabe jogar, e ele sabe jogar, camará E ele é um bolê, e ele é um bolê, camará O lado morroto no chão, fica forte, fica ação Torrente e rica que nem o ladrão Uma artela aqueira não vai fazer mal O meu médico sempre dizia, de lá na Bahia Era a vida legal, para sepultar a poeira Aprender a tocar bilimbar Aprender a tocar bilimbar Aprender a tocar bilimbar Aprender a tocar bilimbar Que게 de Deus Aprender a tocar bilimbar Aprender a tapagar bilimbar Aprender a tocar bilimbar O lele, o lele, o lele. O lele, o lele, o lele. 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 O lele, o lele.